Nada melhor do que começar nosso tour aqui por Los Angeles com uma passadinha de alguns estúdios de Hollywood e o que a gente escolheu visitar hoje foi o estúdio da Warner Bros. Gente, é aqui que fica o cenário do Friends. Eu nunca assisti nenhum episódio, mas o Rafael aqui é um big fan. Olha o que temos aqui, o Warner Bros. Estúdio Tour Hollywood. Estamos em Hollywood, gente. Essa é a primeira sala, então, conta a história da Warner Bros. Começando com os irmãos Warns e aí passam por tudo. Animação, televisão, alvos clássicos. E logo depois a gente vai lá assistir um videozinho. Então a história é que os dois velhinhos vieram da Polônia em 1889 e tiveram 11 filhos, os The Warner. E desses 11 filhos, os quatro se tornaram os famosos produtores de cinema. Em 1918 eles criaram a Warner Bros. e criaram o estúdio. Inclusive a musiquinha, a música é The Friends. Em 1930 criaram a sessão de desenhos animados. Então o Frajola ali, o coelho... como é que é o coelho? Agora o Bugs Bunny é o Pernalonga, né? Aqui o Tiny Toons. Pessoal, e só em 1955 decidiram começar a fazer programas de TV. Criaram a divisão de TV. Aqui com o West Wing, First Prince of Bel Air, que é o maluco no pedaço. E os mais famosos pra cá, ó, o Big Bang ali. Gente, aqui tem a lista... não é lista telefônica, né? Uma agenda telefônica do Jack Warner. Olha quem tá ali. Eles não são bobo nem nada. Olha onde ele colocou. Bem na letra B. E tem uma réplica aqui, ó, da Caixa d'Água. Quando a gente chega já dá pra ver ela lá. E, gente, aparecem vários desenhos, né? Só que mostram o que tá sendo filmado agora. Então, o conhecido Young Sheldon, é a última temporada que é um spin-off do Big Bang. Olha só, o Young Sheldon ali. Tá no stage 15 e no 19. Tem até o cartaz em português aqui, a décima de temporada de Big Bang. A teoria. Você nunca viu algo assim? Não. Olha isso. Estou estando na rotina. Isso é onde a magia acontece. E 6 ADR stages. Nossos shows são populares ao mundo. Terapeta. Solumpitiva. E são dubbados em mais de 46 línguas. Ai, eu dou. Gente, cara. Eu acho que é Stanzo. Tem sempre aqui. Depois de assistir um breve filme sobre a história da Warner Bros, a gente vai com um carrinho de golfe, então, conhecer os estúdios. Gente, tudo é muito doido, porque vários filmes foram filmados no mesmo lugar. Só que é muito interessante, porque as coisas não têm nome, nem número. Então, é isso que eu utilizo para os filmes. Por isso que não tem. Quando tem, é porque está tendo alguma filmagem para aqui. Nosso tour foi feito em um dia churroso, o que a gente achou que não atrapalha em nada você poder conhecer os cenários dessa forma. Ainda mais estando dentro do carrinho de golfe, né? Na verdade, não pode filmar, mas a gente garantiu aí algumas imagens para vocês. O tourzinho, olha, ele é feito, então, todos com esses carrinhos. Hoje está chovendo, mas mesmo assim não tem nada de ruim para fazer o tour, não, porque o que acontece é que você faz com o carrinho, cobertinho, tudo de bom. Então, aqui é a fonte do Friends, olha só. É o mesmo cenário, onde eles dançam e vai com o sofá. E olha, dentro também é um estúdio, tá vendo só? Olha os sofás aqui do Friends, acho que tem mais de um que fica lá fora, viu? Esse aqui é aquele durão, ó, já deve estar acabadinho. E aí, quem quer sentar no sofá de Friends? Esse aqui é o centro dos estúdios, né, da parte de gravação do cenário. Olha só, esse casê, por exemplo, foi construído em 1939 e já apareceu em mais de 400 filmes. Insano, né, eles usam a mesma coisa para tudo. É aquilo, né, gente, os estúdios são práticos. E aí vocês podem ver, olha, a disposição das janelas aqui faz com que eles conseguam ter takes diferentes. Eu vou mostrar os takes para vocês. Um take é esse aqui, com essa visão aqui no fundo. O outro take tem a outra visão ali do fundo. E esse take é essa visão. Olha que louco. Mas o fundo tudo é estúdio, né, então, ó. Aqui não abre, aqui não abre, as gavetas também não. E você vai aqui, tem uma porta. Vamos ver o que tem atrás dessa porta. Tem nada. Olha só. Gente, apesar de ter escada aqui, eles raramente fazem segundo andar, viu? Porque senão eles teriam que fazer tudo muito mais reforçado. E aí, eles não iam conseguir, né? Ia ser muito mais raro. Não ia valer, então, a pena. Muito legal poder entrar aqui e ver tudo dessa forma. Olha esse outro lado aqui, como já está tudo diferente. E ali em cima é uma outra estrutura. Olha o tamanho disso, gente. Muito gigante. Olha o tanto de luz. E são as câmeras. Então, a segunda parte do tour é aqui nessa área, que é o estúdio 48, onde mostra o museuzinho. Então, aqui ensina como que eles escrevem os roteiros, né? Aqui como faz a definição dos atores, o casting e a parte do storyboard. E a gente vai seguindo aqui para o museu, as roupas cruzadas, ó. Busquei do filme, né? Space Jam. Olha o tanto de manuscrito. Olha só. E aí, aqui do lado está escrito, né? Qual que é o filme ou a série, o que for que representa. Lá em cima está o do arco. Explica que todo filme, primeiro, é uma história em quadrinhos. Eles desenham todas as imagens. Como que vai ser, ó. Aqui, por exemplo, é do Matrix, né? Lembra dessa cena? Que é a Trinity cai de costas atirando com o agente Smith atirando de volta as costas dela. Lá tudo vira aqui. O storyboard precisa entender como que a câmera tem que aparecer na imagem, tá vendo? Ele planeja toda a logística também. Olha lá, essa cena aqui. Ela pulou do prédio e o agente Smith vai pulando atrás. Olha isso. Olha isso. Aqui você assiste, né, as cenas dos castings. Olha só. Isso aqui é do John Travolta, que o papel está vendo. Vou pegar aqui, ó. Do Daniel Radcliffe, que é do Harry Potter. Olha só. Oh, meu Deus. Ele era tão bonzinho. Essa aqui é a cena, então, que ele usou pra fazer o cast. Depois mostra um pouquinho do filme. Ele é até mais velho, mas dá uma olhada nesse aqui, que é o Leonardo DiCaprio. Olha só como ele era jovem. Xóvem, xóvem, xóvem. Olha a carinha dele, gente. Aqui fala um pouquinho sobre a animação da Warner, alguns desenhos, alguns croquis. Olha só. Até chegar o que a gente assiste em casa. E temos aqui o figurino do Elvis, que foi filmado em 2022. E quem assistiu o Podres de Ricos aqui, olha, esse aqui é aquele filme lá que passa em Singapura. A galera tem muita grana, tudo asiático. E aí, ó, mostrando então todos os figurinos que foi usado no filme. E é tudo muito bem elaborado, viu, gente? Tudo muito bonito, muito bem. Ah, e olha só. Aqui a gente tem o sofá real dos Friends. E a gente vai tirar uma fotinha aqui, porque todo mundo pode tirar foto. Ela tira foto, inclusive, com o seu próprio celular. Olha a nossa aqui. Vou deixar aqui. Gente, aqui mostra como algumas coisas foram filmadas, né? Olha isso aqui. Essa é a cena que a gente vê. Então, você passa assim, devagarinho, né? Olha a cena que a gente vê. E isso aqui é como foi feito. Olha aqui. É com fundo verde. Aí eles vão adicionando camadas. Olha só. Essa camada. Aí essa camada. Enfim. Vai virando tudo isso. Olha. Viu? Viu quantas camadas? Viu? Desde aqui, gente. Eu jurava que isso aqui tinha sido de verdade. Mas não. Foi com fundo verde. Na verdade, azul. Agora que tal um filminho com uma ilusão de ótica. Ó. Eu consegui ficar maior que o Rafael. Até que, enfim, né, gente? Fala a verdade. Só que também tem como fazer do outro lado. Agora vocês vão ver eu virar um chaveirinho. Olha como eu fiquei pequena perto dele. Eu já sou pequena. Fiquei menor ainda. Olha só. Olha só. Pra quem assistiu o Dois Homens e Meio, né? Two and a Half Men. Que começou com o Charlie Sheen. Depois foi pro Washington Cutcher. O molequinho que vai crescendo com o tempo. Eles tinham a parte real lá no cenário deles. Que era o gráfico deles crescimento. Ó. Cada ano eles iam marcando aqui. O menininho crescendo. E, claro, a gente tem a parte do Big Bang Fury aqui, né? Então, olha só. Passam algumas cenas aqui em cima. E quando você pode ver o corredor deles. O elevador quebrado. A roupa. Que eles usavam. O Leandro e a Penny. E o sofazinho. Você pode sentar e tirar foto. Olha só o quarto. O apartamento deles. E essa área aqui, gente. Pra você ter aquela experiência de fundo verde. Claro que eu fui passar uma vergonha, né? Não tem como fazer um tour e não passar uma vergonha. Eu fui lá experimentar. Ver como que era voar na vassoura do Harry Potter. E aqui como que eles fazem, ó. As animações, tá vendo? Minha cabeça, eu me mexo. Dou tchauzinho. Vou chorar ali. Você vai chorar aí. Essa parte aqui, ó. Você escolhe um filme. E você vai gravar o som. Vou fazer dublado aqui. Duplo dublado nada. Faz normal. Vai colocar a cena original pra ver o que tá acontecendo. Ok. Vamos ver o que ficou. Você vai gravar a cena original pra ver o que você quer acreditar. Você vai gravar a cena azul e você vai ficar em Wonderland. Happy Christmas, Harry. Happy Christmas, Ron. O que você eita? Oh, mamãe, parece que você tem um, também. Eu tenho um presente. Sim! Feliz Navidad, Harry. Feliz Navidad, Brown. O que você está usando? Oh, mamãe, parece que você tem um, também. Eu tenho um presente. Feliz Navidad, Harry. Feliz Navidad, Brown. O que estamos usando? Oh, uma de novo. Parece que você tem um, também. Eu tenho um presente. E aqui no café, ó, é a cozinha deles. Nossa, gente, eu curto ver essas coisitas, assim, sabe? Pra ver como que é feito, o que que tem, o que que é de verdade. O que que não é. Essa aqui, até eu já vi, hein? Que nunca assisti. Tem uns amigos que tem umas portas, assim, ó. E aqui, dá pra você comprar. Inclusive, aqui o photo frame, né? Na verdade, você pode estar lá. Essa moldura, e custa 50 dólares. Ah, olha só que belezinha. Dá pra você comprar um porta retrato. Belezinha. 11 dólares. Ah, dá pra ir pra ir na geladeira. É um imã. Eu realmente adorei o tour, gente. Custou 70 dólares por pessoa. E eu nunca assisti Friends, nunca assisti The Big Bang Theory. E mesmo assim, eu adorei, porque eu acho assim que mostra várias coisas interessantes. A gente aprendeu muito. E isso que é muito legal. Parece que esse armário aqui não é tão pequeno. O Rafael cabe dentro dele. O armário do Harry Potter, abaixo da escada, era grandinho aqui, hein? Ai, que belezinha. E aqui tem vários prêmios Emmy, e em cima, alguns Oscars que eles ganharam, esses da Warner Brothers. E dá pra acreditar nesse céu azul. Parece que a gente tá aqui em outro dia, viu, gente? Mas não é não. Mesmo dia e o tempo já mudou. Aqui as coisas realmente são bem louquinhas. E nosso tour por Los Angeles só tá começando. Bora então pra conhecer mais essa cidade icônica dos Estados Unidos. Não perca o próximo vídeo, onde a gente tem muito mais pra mostrar pra vocês. Deixe o seu like. Siga a gente aqui no canal. Um grande beijo. Até o próximo vídeo.